Fala meus amigos, desta vez no canal Milhão vamos falar de CEMIG, as ações preferenciais CEMIG 4 no dia 11 de janeiro de 2021, esta ação vem positivada desde o início do mês de novembro quem entrou no início do mês de novembro está faturando mais de 50% neste papel e a nossa intenção neste vídeo é posicioná-los com relação à análise gráfica e técnica dos papéis CEMIG 4, fica até o final deste vídeo então meu amigo que curte operar em swing trade meu nome é Roberto Fernandes e esta é a sua primeira vez aqui, pedimos para que se inscreva no canal ativem o sininho de notificações, aqui falamos de bolsa de valores e falamos de análise gráfica e técnica de papéis de empresas que negociam ações na bolsa de valores brasileira todo dia tem vídeo novo aqui meus amigos e este é de CEMIG 4 que valorizou na sexta-feira no pregão de sexta somente 6,9% então nós vamos verificar a análise gráfica e técnica claro que para tentar entender se há oportunidade de entrada ainda neste papel que teve a última cotação de fechamento da sexta-feira passada a R$15,25. Vamos para o vídeo então meus amigos, primeiramente com uma notícia breve e importante de CEMIG e sua participação no quadro acionário da Lite e na sequência uma análise gráfica e técnica completa para você Amigos, antes de irmos para a análise gráfica e técnica de CEMIG, CEMIG 4 nós vamos passar por uma notícia que saiu no The Cap Notícias e também em outras mídias há três dias atrás, notícia bem importante, bem curtinha que vale a pena compartilhar com vocês sobre o posicionamento da CEMIG frente a sua participação na Lite vejam só o título desta notícia CEMIG e CEMIG 4 venderá ações da Lite em oferta pública a estatal mineira CEMIG e CEMIG 4 informou que seu conselho de administração aprovou a venda de cerca de 68,62 milhões de ações ordinárias detidas pela companhia na elétrica fluminense Lite a operação será realizada em meio a uma oferta pública de ações a ser promovida pela Lite na qual a companhia buscará distribuição primária também de 68,62 milhões de ações ordinárias explicou a CEMIG em comunicado na quinta-feira passada com o movimento a CEMIG deixaria de ser acionista na Lite empresa da qual já foi controladora e na qual possui atualmente 22,6% de participação no quadro acionário o comunicado da CEMIG confirma a notícia publicada pela Reuters na véspera com informações de fontes segundo o qual a Lite preparava uma oferta de ações de mais de 3 bilhões de reais na qual a CEMIG aproveitaria para vender os seus papéis então movimentações bastante importantes com relação à CEMIG e no site investing.com nós temos o gráfico de preços de CEMIG já começando a fazer uma análise gráfica e técnica desses papéis CEMIG 4 que voam né aliás voam desde o mês de novembro quem pegou o papel no mês de novembro comprou por volta de 10 reais esse papel já está superando a marca de 15 reais então 50% de lucro em pouco mais de dois meses sensacional e aí meus amigos será que vale a pena entrar em CEMIG 4 nas ações de CEMIG SA pelo viés da análise gráfica e técnica é isso que iremos compartilhar com vocês compartilhar é claro uma opinião porque aqui não recomendamos compra nem venda de papéis mas apenas utilizamos o nosso conhecimento de análise gráfica e técnica de 12 anos para compartilhar para vocês tomarem as decisões de vocês o fato é o seguinte amigos o papel CEMIG 4 desde o mês de novembro sobe que sobe respeitando uma LTA em nenhum momento rompeu a LTA se vocês forem olhar aqui a LTA de cor preta que nós desenhamos no gráfico a cada fechamento de mercado CEMIG 4 vem renovando o seu topo histórico porque lá para cima não tem histórico estatístico a cada pregão que CEMIG termina positivado renova-se o topo histórico então eu tenho aqui volume chegando no papel OBV apontado para cima fazendo topos e fundos ascendentes bem saudável o papel então a partir de agora a gente vai fazer algumas ponderações começando a analisar o índice de força relativa que será o nosso segundo indicador técnico a ser avaliado no dia de hoje dia 11 de janeiro de 2021 estamos nas preferenciais de CEMIG de código CMI G4 CEMIG 4 então amigos o índice de força relativa em CEMIG 4 encontra-se neutro não tem sinal de entrada por ele quem entrou entrou aqui no comecinho do mês de novembro ele aponta uma aceleração no sentido de valorização numa escala de 0 a 100 está em 76 indicando que o papel tem altas possibilidades de continuar subindo mas de fato pelo IFR o bonde em CEMIG 4 já passou meus amigos agora é o seguinte quem pensa em entrar em CEMIG 4 pela análise gráfica tem que ficar esperto nas correções porque o papel de escola da LTA e depois ele vem buscar a LTA contudo vai ser mais arriscado porque de fato a LTA pode ser rompida a qualquer momento e o bonde bom foi o bonde do mês de novembro nós estamos agora no meio do mês de janeiro e muita gente já começa a pensar em colocar o lucro no bolso e aí que está o perigo porque a qualquer momento CEMIG pode caminhar lateralmente ou mesmo corrigir ter uma correção mais intensa aí fica a critério de cada um o que não se pode observar é o rompimento da LTA e é claro que numa operação arriscada como essa em CEMIG 4 espera-se minimamente que utilizemos stop loss porque a galera que comprou aqui na casa dos 10 reais se perder 50 centavos ou mesmo 1 real frente aos 5 já ganhos é pouco representativo agora imaginem só vocês entrarem sem stop loss nesse momento de CEMIG 4 e os preços vier romper a LTA vocês vão ficar na mão então stop loss todo dia hein amigos então pelo IFR em resumo não há novo sinal de entrada a gente vai agora para Momentum interessante a movimentação do indicador Momentum porque percebam que ele indicou o seu sinal de entrada no dia 5 de novembro desde então não dá mais sinal de entrada porque está sempre acima do limite do zero que é o start de sinal de entrada em CEMIG 4 então é o segundo indicador que demonstra que não tem sinal de entrada em CEMIG 4 quem entrou entrou quem não entrou vai ter que esperar o próximo bonde por esses dois indicadores vamos agora em MACD amigos lembrando que o MACD numa situação dessa de subida de preço de valorização da ação ele vai ser ótimo para sinais no curto prazo para operação a favor da tendência em curto prazo vamos verificar então o MACD é o que eu falei para vocês amigos vejam só que o MACD teve a sua linha azul rompendo de baixo para cima a linha vermelha no dia 6 de novembro do ano passado e aí veio de cima para baixo aqui mais ou menos no dia 21 de dezembro indicando um sinal de venda então ele está dando sinais agora curtinhos para swing trade curto isso aconteceu no dia 23 de dezembro desde então não tem dado mais sinal no curto prazo vamos verificar agora o estocástico a análise do estocástico segue em linha com as análises anteriores dos demais indicadores técnicos não tem qualquer sombra de sinal de entrada pelo estocástico porque ele está aqui em cima bem próximo à região de sobrecompra aliás ele tem entrado e saído da região de sobrecompra várias vezes então de fato não demonstra não nos esclarece sobre um potencial sinal de entrada um novo sinal de entrada em CMYG 4 esse papel valorizou na sexta-feira somente no pregão de sexta amigo por volta de 7% foi 6.9% então é saudável e natural eventuais correções ok não existe papel que sempre sobe e só sobe ele vai corrigir uma hora ou outra ok fiquem espertos então vocês que estão posicionados porque os indicadores técnicos poderão indicar uma saída do papel no swing trade ou mesmo o rompimento de cima para baixo da LTA por um pivô de baixa também vai indicar um sinal de saída hein amigos e sinal gráfico e técnico tem que obedecer não é mesmo tem sinal de saída por pivô de rompimento é tchau no papel no swing trade não é assim que operamos e que auferimos os nossos lucros é claro que sim não é gratidão pela presença de vocês em mais uma análise gráfica e técnica do canal milhão desta vez falamos de CEMIG 4 as preferenciais da CEMIG e nós esperamos vê-los nos próximos vídeos obrigado amigos postem nos comentários o tamanho da alegria de vocês se vocês estão posicionados e até a próxima tchau 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 tchau